Neste vídeo eu vou trazer aqui, gente, trecho de conversa de Fabio Mota, presidente do Vitória, que resolveu vazar e tem citação mais uma vez em relação ao nosso Bahia. Além disso, eu vou trazer também boa notícia sobre Alberto Ribeiro. Para completar, tem retratação de Osvaldo e mais um Bahia Day lá em Manchester. É isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal para a Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolor, uma boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia e hoje em mais um Plantando Bara. Mas antes disso, claro, aquela dica para você aproveitar a promoção na Centauro. Mas antes disso, agradecer muito a vocês. Gente, ultrapassamos 64 mil inscritos no canal. Muito obrigado a você que se inscreveu, que tem ajudado muito a gente. Obrigado ontem pela presença na Jornada Esportiva. Ultrapassamos 73 mil visualizações. Muito obrigado, realmente, de coração. Todo jogo tem Jornada Esportiva. Então a gente conta com essa parceria de vocês. E claro, quem não está inscrito, ajuda a gente. Se inscreve aí. Rumo aos 70 mil. Outra coisa, é claro, rapidamente está aqui, gente. O cupom Baradez. Você pode adquirir esse tênis da ASIC. É uma promoção show de bola. Descontar. Se você clica no link fixado no comentário e também na adição no vídeo, vai saber detalhes dessa oferta. Para completar, se é produto vendido e entregue pela Centauro, vendido pelo site ou pelo aplicativo, você já sabe. Usa o cupom Baradez e aproveita mais ainda a promoção. Mas vamos para o assunto de hoje. E a gente começa trazendo o nosso tricolor de aço com novidade. Está aqui, gente. Bahia Day. Novamente vai acontecer e o Bahia acabou de divulgar. É o mundo mesmo. Vai ter Bahia Day em Manchester, mais uma vez. Agora marcando a estreia dos tetra campeões ingleses dentro de casa. Está na primeira liga, dia 24 de agosto, com capoeira, fitinhas do Bonfim, Holodum, Carlinho Brau e presença da nação tricolor. Está aí, gente. O Bahia fortalecendo seu alcance no mundo e trazendo a marca Bahia, tentando cada vez mais se integrar. E com detalhe, é o único clube do Grupo City que tem este evento por lá. Claro, depois a situação tem que se inverter, tem que vir para cá, galera. Mas está aí. Tricolores estão convocados para novo encontro em Manchester. E aqui vocês vão ouvir mais detalhes que o Bahia trouxe no site oficial. Agora a tradição também em Manchester. Assim como aconteceu no ano passado, o dia do Bahia marcará o início da temporada do Manchester City no primeiro jogo em casa na T-Rádio Estádio, no dia 24 de agosto. O evento reunirá novamente tricolores espalhados não só pela Inglaterra, mas por todo o mundo. Além de apresentar e disseminar a nossa rica cultura e paixão pelo esporte do Bahia e pela Bahia. Um dos mais proeminentes artistas musicais, indicado ao Oscar, vencedor grime latino e torcedor tricolor, o Carlinho Brau será um dos comandantes nessa grande festa. Ele estará no local para o jogo do Manchester City, trazendo toda a simbologia baiana através de suas tradições. Haverá também a apresentação de capoeira, distribuição de fitinha do Bonfim e a presença dos mascotes do Bahia. O Lodum, um dos mais importantes grupos percussivos afro-verdeleiro da história, tombado pela ONU como patrimônio cultural e material do Estado da Bahia, também estará presente. O Bahia Day, Manchester, conta com o apoio da Esporte da Soste, ITS Brasil e governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Turismo. Está aí, gente. É evento. Então, quem quiser chegar junto e fortalecer, vai lá e fortalece que o Bahia um dia também ganha o mundo de outras formas, principalmente, claro, né, como vemos. Dentro das quatro linhas. Para lá em Bahia, vamos trazer aqui, gente, uma situação bem interessante, porque é algo interessante realmente para a gente falar e não só para isso, mas também para trazer esse registro. Vejam aqui inicialmente essa postagem do Bahia. Vitória do Bahia. Está aqui. Não falou triunfo, falou vitória do Bahia. Claro, é uma resenha, um trocadilho, né? Esquadrão vence o Bavi por 2x0, numa fonte com 46 mil tricolores. E está aqui um registro interessante do torcedor do Bahia, né? O Portela, Alan Portela, trazendo aqui. Pô, o Bahia mandou o vice enfiar a bandeirão no Laelis deles. E agora vai fazer o quê com esse lixo, KKK? Por quê? Porque o Vitória, gente, ele trazia a torcida organizada essa bandeira, né? Temidos a ponto deles se recusarem a dizer o nosso nome. E agora, pelo visto, o próprio Bahia já falou sobre isso. Inclusive, o Vitória faz o contrário. O Vitória não cita o Bahia nas redes sociais. É Vitória versus adversário, gol do adversário, por aí vai. Enfim, nem escolha deles. Mas da nossa parte, pra mim, é um assunto superado. Não vejo problema quanto a isso. É mais no aspecto de resenha. Mais no aspecto de proibir falar o nome de forma alguma. Lá é o Vitória. A gente se refere à Vitória. E a Vitória é uma palavra bacana pra gente representar e mostra que convenhamos, né? Não tem motivos pra se preocupar com esse tipo de situação e nossos parâmetros, inclusive, tem que ser outros. Falar sobre isso, ouve retratação, gente. Retratação de Osvaldo. Depois do Bavi, ele trouxe aqui. Após derrota no Bavi, Osvaldo comenta, episódio da pescaria. Ficou no passado. Tá aí, gente? A gente deu entrevista ontem e o BN trouxe, né? E presente na derrota do Vitória no clássico Bavi, o atacante Osvaldo falou com a imprensa e respondeu sobre o episódio da pescaria. E aqui ele falou, palavras de Osvaldo. Isso é normal. Falei isso em cima de uma pergunta, mas foi tranquilo. Todo mundo sabe do meu perfil. Sabe que eu sou um cara extremamente profissional, não quis provocar, de certa forma, meus adversários, mas é isso. Eles fazem a provocação do lado de lá e a gente, do lado de cá, já ficou no passado. Agora, pensando no Cruzeiro, respondeu o camisa 11. E aí, com o resultado negativo, fala do episódio, relembrando, né? E teve vídeo e tudo que foi divulgado, a gente se lembra. Foi realmente uma entrevista. Agora, eu aproveito aqui pra falar sobre isso. Falei no vídeo anterior, a gente conhece o Osvaldo, um cara extremamente profissional, respeitador, muito dedicado. Realmente, é pra dar resenha, que extrapola a resenha, eu não vi nada nesse sentido, faz parte. Segue o Baba, coisas do futebol. Falar em futebol, agora eu vou trazer pra vocês e pra gente, né? Uma excelente notícia, e quem não viu meu vídeo de mais cedo hoje, palavras absurdas, pra não dizer mais, que Zé Eduardo Bocão falou se referindo a Humberto Ribeiro, vá no vídeo que sai às 5 da manhã e confira lá, porque é inaceitável o que ele disse. E agora a gente vai trazer o lado bom, que é justamente as palavras aqui da esposa de Humberto Ribeiro trazendo uma boa notícia pra nação Triculú. Tá aqui, ó. Ia! Muito trânsito por aqui na volta da escola. Gente, tá tudo bem, graças a Deus. Foi um mega susto. O Everton saiu do jogo e foi fazer uma tomografia. Graças a Deus, não deu nenhuma fratura. E aí, lá no prédio tem dois amigos queridos, que são oftalmologistas. E aí, o Everton foi em um deles, ele deu uma olhadinha, visualmente tá tudo bem. sugeriu fazer um exame hoje, pra ver exatamente como tá, que tá muito inchado. mas graças a Deus, nada grave. O susto foi muito grande, mas graças a Deus tá tudo bem. Já, já ele tá bem. Tá aí, gente. Isso mesmo, né? Boa notícia. Que bom, né? Se tivesse fratura, pensem em vocês, ele poderia ficar passado do Bahia há muito tempo. que convenhamos, o Bahia sem Everton Ribeiro é um outro Bahia. Graças realmente a Deus, e aos deuses do futebol, porque foi muito forte a pancada. O próprio Healer do Vitória teve também uma lesão no joelho, lesão não, né? Mas o impacto foi forte, o joelho ficou inchado. Imagine, então, no rosto de Everton Ribeiro, no olho dele. Se acontece uma lesão na face, poderia, inclusive, ficar afastado muito tempo. Mas, realmente, motivo aí de alegria, uma excelente notícia pra gente. A gente não poderia perder a Everton Ribeiro. Imagine, Copa do Brasil chegando e por aí vai. Então, a gente tá aí feliz esse registro, né? Que ela trouxe também. Quando você tem vizinho ou amigos, o Fitalma, obrigado. Tá aqui, gente. Ele ontem à noite mesmo já fez exame e a gente realmente reitera que a gente fica muito feliz com essa situação. Foi o doutor Ricardo Chagas que fez essa avaliação e a gente tá trazendo aqui pra Nação Tricolor essa excelente notícia que ele se recupera plenamente se com o olho ele fez um gol e com dois olhos, então. Vamos que vamos, né? O cara realmente é diferenciado. E pra completar, gente, tem vazamento de conversa do presidente do Vitória, Fábio Motto. E é impressionante. Primeiro, porque ele não perde a oportunidade de falar do Bahia. É incrível. E segundo, provocar o Bahia e ao mesmo tempo ficar no desespero dele. Vejam aqui a reação dele após o Bavi quando ele foi cobrado por um torcedor que deve ser do Vitória de repente ou, pra ele, é um torcedor do Bahia que se passou por um torcedor do Vitória. Eu vou ler pra vocês aqui caso eu fique meio pequeno aqui mas vejam vocês. Inclusive, foi o perfil SCV Golso. Fábio Motto tem entre 10 e 45 anos. Print não é meu. A galera aqui, inclusive, falou sobre isso e daqui a pouco eu trago. Aqui é a conversa. E ele começa aqui e vou trazer, inclusive, a primeira postagem. Presidente, que só serve pra fazer obra. Vai trabalhar na engenharia civil. Aí vem, gente, resposta de Fábio Motto aqui. Verdade, que te deu dois títulos, inclusive o nacional, que não existia e dois acessos. Vai, irmão, vai. Aí o cara falou aqui de novo, torcedor. Para, é papagaio de madame, só tem as mesmas coisas pra falar. Time afundando e você vem falar de títulos inexpressivos. Aí ele responde, né, Fábio Motto. Você merece Paulo Carneiro, ingrato. Aí o cara fala, contratante, contratante, um monte de bagres, 5 milhões em Janderson, Bruno Vini. Aí ele pega e responde, era pra estar na B, foi assim que eu peguei. E aí o cara não deixou. E aí, vou notar e ver ele aqui e falar, deve ser sardinha, imagina, achando que é torcedor do Bahia, vê se vai perder tempo com ele. Aí o cara responde, pra trazer um monte de bagres só deve ser no mínimo para agradar empresários. Aí ele, vai sardinha. Aí o cara, centro de inteligência de merda. Você, vice, dizendo que a gente é vice dele, né, que é o campeonato baiano. Aí o cara botou, se Mateuzinho não puder jogar, acabou o time. Aí lá vem Fábio Motto, conversador de merda, 300 milhões pra não ganhar nada, nada, isso se referindo ao Bahia, imagina. Aí o cara responde, reforços que traz pra salvar vindo Itabuna, da Série D. Aí Fábio Motto ainda fala aqui, Folha de 20 milhões, critiqueu no Bahia, né, imagina. Inacreditável aí, só vive com o Bahia aqui, Folha de 20 milhões. Aí o cara responde, torcedor, Alejandro, outra 10 gramas, você é cego, só pode. Aí ele continuou falando no Bahia, Folha de 20 milhões, investiu 300 milhões e perde tudo, vai sardinha, vai. Aí coloca aqui, qualquer campeonato amador em Salvador, acha jogadores melhores, Gea Mota, Misericórdia, um festival de bagres. Aí continua Fábio Motto, vai sardinha, meu vice campeão. E o cara continuou falando, ah, Gange não tem uma reserva altura, aí pode falhar todo jogo porque não vai para a reserva. A gente convenhamos, não parece torcedor do Bahia não, ainda que pode ser, possa ser, né, mas não parece. E é impressionante como o Fábio Motto só vive em função de falar do Bahia. E aí aparece um recalquezinho, 300 milhões, 20 milhões de Folha, não ganhou nada, tá incomodado, né, tá incomodado depois do Bavi e tá preocupado, né, porque vai ser daí, pelo menos em relação ao investimento, né, daí pra pior. Claro, né, assim, ciclubismo, que o Fábio Motto fez pela Vitória, pegando da forma que pegou a Vitória, convenhamos, né, tem os métodos dele, não sei o que tem que falar, isso que tem que falar, isso é a torcida. Agora, ninguém gosta de perder clássico, né. Agora, o que me chama atenção é que ao invés dele tratar o cara como um torcedor do Vitória, ele vai achando que é Bahia, né, só pensa no Bahia e resolve fazer ironia com o Bahia, meu vice campeão, 300 milhões investidos, 20 milhões não ganhou nada, imagina, né, então, enfim, tá aí mais um suco de realidade do presidente do Vitória, que pelo visto, só pensa no nosso Bahia e a gente tá aqui pra se divertir a respeito dessa situação, e não foi a primeira, né, e pelo visto, quem sabe, pelo visto, não vai ser a última não, é impressionante como só vivem pensando no nosso esquadrão de alças, a razão de ser, não sei, se é recalque, se é, enfim, se é trauma, realmente a gente fica sem entender, mas isso tem acontecido, não é a primeira vez, e repito, pelo visto aí, de repente, não vai ser a última, é isso, gente, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com o Geral, ajuda a gente a chegar aos 70 mil, obrigado pelos 64 mil, e aí aproveita a promoção da Centauro, tamo junto, saudações de colores, e até a próxima.